Uma diversidade de cores, formas e tamanhos. São mais de 100 espécies de plantas disponíveis para venda. Para quem gosta de flores, fica até difícil escolher. Dona Neide passou só para dar uma espiadinha, mas olha ela já separando qual vai levar. A princípio eu vim para prestigiar, mas estou vendo tanta coisa linda que eu estou bem inclinada a levar algumas coisas. E não é nada fácil escolher. A 19ª edição da Feira de Flores de Olambra de Cachoeiro trouxe uma enorme variedade de plantas, flores e mudas frutíferas. Tem desde as mais exóticas, como essas carnívoras, que se alimentam de insetos, até as flores mais queridinhas, como as orquídeas. Se você precisar de uma para espantar uma olhada e trazer boas energias, é bom apostar nas sete ervas. Mas se preferir atrair prosperidade e boa sorte, a dinheiro em pencas é a melhor aposta. Os preços das plantas também são os mais diversos e cabem em todos os bolsos. A beleza das flores é tanta que vale até tirar uma foto no meio delas. Vanessa é tão apaixonada que, se pudesse, levava uma de cada para casa. Quando eu fui sabendo da feira, eu já vim correndo para comprar lavanda, que é a paixão da minha vida, com alecrim. E, assim, eu acho que planta da vida, né? Para casa, traz harmonia, traz paz, entrar num lugar, assim, com cores. Olha o vento que isso aqui é. Eu acho muito especial. Além de toda essa beleza que encanta os visitantes, a Feira de Olambra tem uma causa nobre. O valor de praticamente tudo que é vendido por aqui é destinado a compras de cadeiras de rodas para quem mais precisa. A Feira de Flores de Olambra é promovida pelo Lions Clubes de Cachoeiro, que realiza um trabalho totalmente voluntário e, ao longo dos anos, já beneficiou mais de 10 mil pessoas. É um trabalho totalmente voluntário, né? As cadeiras são emprestadas, né? Nós não temos, assim, uma estimativa de quantidade de cadeiras já emprestadas, né? Mas o que a gente pode dizer é que, quantas tivermos, vamos estar disponíveis para atender a população mais vulnerável de Cachoeiro. Para quem conta com a solidariedade do próximo, que sorte que existem muitas pessoas apaixonadas pela beleza e a companhia das flores. Plantas são poesinhas, então vale a pena todo mundo ter em casa.